Olá, eu sou Felipe Frazão, repórter do Estadão, e estou aqui em Pequim, na China, para conhecer um pouco mais sobre o Alibaba, que tem um e-commerce bastante famoso no Brasil, o AliExpress, e tem vários outros voltados para o mercado local da China. Vamos entender um pouco como é que as empresas brasileiras podem ingressar nesse mercado e usar um pouco das tecnologias que eles estão desenvolvendo aqui na sede deles, em Pequim. Aqui estão as entregas, como eles fazem, é um dos negócios do Alibaba. Eles colocam no armazém, e aqui eles estão entregando comida, e aí deixam aí, a pessoa vem, depois e com o código retira, ela não tem um contato direto com o entregador. Você vê os motoboys, eles chegam, colocam aí, a pessoa vem, insere o código, a caixa se abre, ela pega a comida e volta. Uma coisa interessante dessa tecnologia que eles desenvolveram, é que além de ser tudo eletrônico, em cada terminal desses, nesses boxes que eles têm, está tudo em chinês, evidentemente, mas eles usam códigos, e também, como tudo aqui na China, está vigiado. Aqui, quando você chega no Alibaba, logo no início, tem essa máquina aqui, que é de reconhecimento facial. Os funcionários entram a partir dela, não tem crachá, não tem cartão mais. Eles fazem o reconhecimento facial, e aí seguem em viagem, e vão para o escritório. Esse aqui é o quadro dos fundadores da Alibaba. Bem aqui na chegada, visita da empresa, tem uma homenagem a eles. Eles foram fazer essa imagem na muralha da China, que está representada também na foto. E nessa imagem que eles reproduziram aqui, em 1999, do Jack Ma, que é o mais conhecido. E aqui são eles, no começo da empresa. Serão entrevistados. Olha o início, como é. Aqui é uma bolsa que eles usavam. Algumas imagens históricas aqui. É aqui, quando eles já estavam crescendo bastante. Dez anos, de Alibaba. Essa aqui é a sede do Alibaba na China, é um tour que eles fazem com o Jack Ma, ali ao centro. É um passeio que eles fazem para você conhecer a empresa. Então aqui a gente vê um pouco mais do tamanho da Alibaba. Está tendo a excursão aqui agora dos empresários brasileiros. Eles fazem uma apresentação de alguns conceitos chaves para eles. Eles querem ser uma empresa de 102 anos. Uma boa empresa que dura pelo menos 102 anos. Eles falam aqui sobre um projeto de venda de e-commerce para o interior do país. Que o Brasil pode, eles querem replicar no Brasil em algumas áreas. Para vendedores rurais. Eles têm vendas de 303 bilhões de produtos agrícolas. O tamanho do e-commerce que eles usam. E aqui a gente vai ver o tamanho da cadeia de negócios que eles têm hoje na China. Alguns mecanismos que ele tem com as caixas para entrega. Do e-commerce para processar. Os armazéns. Os controles de imagem que eles têm. Também de cada local. E aqui o tamanho. São 23 milhões de pedidos online nos aplicativos como Taobao ou Tino só hoje. Da meia-noite até agora são praticamente 11 da manhã. Isso só na China. Só no mercado doméstico. A média diária é de 100 milhões de pedidos. A média diária é de 100 milhões de pedidos.